Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Queria registrar a presença do nosso presidente da Câmara de Camaragibe, vereador René Cabral. Dizer que essa data, esse dia aqui é muito importante. Subo à tribuna hoje para falar um pouco da história da minha cidade, Camaragibe. A terra dos camarais que sábado passado completou 41 anos de emancipação política. Data em que tivemos uma grande festa com a participação do povo. Data também do aniversário do meu esporte, Clube do Recife, time do meu coração. E data de Nossa Senhora de Fátima. Foi com Dona Maria Anitta Amazonas Macdovell que o Engenho Camaragibe, fundado em 1549, se tornou ainda mais conhecido. A Dona Maria Amazonas residiu na Casa Grande do Engenho, casou-se com Samuel Macdovell e contribuiu para a construção do Seminário Cristo Rei e do Convento das Carmelitas. Entre 1949 e 1956, trazendo ainda mais desenvolvimento para a terra dos camarais. Nesse período, por volta de 1950, surge o desejo dos camaragibenses de se tornarem independentes da cidade de São Lourenço da Mata. Foi quando o funcionário do escritório da fábrica de Camaragibe, João Firmino da Rocha, conhecido como Joquinha, levantou pela primeira vez a bandeira visando a emancipação da cidade, candidatando-se a prefeito de São Lourenço da Mata, deputado Francis Mar. Só anos depois, em 13 de maio de 1982, por meio da Lei Estadual 8.951, de autoria do ex-deputado Maviael Cavalcante, que Camaragibe é desmembrada da cidade de São Lourenço da Mata, e se dá a sua emancipação política. Neste mesmo dia, por uma coisa que só posso chamar de destino, uma jovem médica, doutora, na 10 Queiroz, grávida, do seu primeiro filho, este deputado que vos fala, chegou a Camaragibe para trabalhar e construir um grande legado de amor e serviços prestados à terra dos camarais. A história da minha vida, da minha família, se confunde com a história de Camaragibe, trabalhando e cuidando das pessoas de maneira incansável. Minha mãe sustentou nossa família, me formou advogado e formou minha irmã Flávia como médica. Anos depois, na 10, foi diretora médica do antigo hospital, Domingos Sábio, secretária de saúde, vereadora, vice-prefeita, por três vezes deputada e é atual prefeita do município, reeleita com a maior diferença dos votos que o município já viu. Minha mãe já viu Camaragibe surgir como cidade, foi acolhida por todos e recebe até hoje o carinho e reconhecimento dessa gente tão querida. Eu nasci pouco tempo depois da emancipação política de Camaragibe, cresci acompanhando minha mãe na vida política da cidade, estudei e me formei como advogado, casei com Renata, sou pai de Elisa e João Pedro, os amores da minha vida. Durante toda a minha trajetória de vida, Camaragibe sempre esteve presente, tive a oportunidade de servir a minha cidade como secretário de governo por três anos e hoje tenho a honra de ser a sua voz como deputado estadual nessa casa. Não faltarei aos meus conterrâneos, seguirei trabalhando e cuidando das pessoas da minha terra até o último dia do meu mandato. Pernambuco, por mim, para mim, começa em Camaragibe. Reconheço e agradeço o apoio e o esforço de todos que se dedicaram e se dedicam até hoje para construir com muito diálogo, respeito, uma cidade melhor. Me refiro aqui a todos os ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, secretários municipais e ex-secretários e em especial aos ex-servidores da ativa e aposentados. Todos vocês contribuíram para construir as oportunidades para o futuro, lutaram a cada dia e deixaram um legado de respeito, fraternidade, desenvolvimento e dignidade. Que daqui a 41 anos, as futuras gerações continuem enxergando no passado um povo trabalhador íntegro, aguerrido, resiliente, cheio de esperança e por amor à cidade. Camaragibe comemora em 2023 41 anos de emancipação e quase 500 anos de história. Viva a terra dos camarais, viva o seu povo. Parabéns, Camaragibe. Nós te amamos.